Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, mostrar um ataque de CV10 aí com pé bobate Uma estratégia aí, velho, bastante forte É mesmo, é É, eu uso muito minha CV12, em CV10 também que eu uso bastante, dou muitos PT Vou mostrar pra vocês aí, ó, como eu faço as entradas, como afundir lá, onde entrar, onde usar os mocegos aí, ó Vocês fazendo certinho, velho, vocês dá PT fácil aí, ó Se gostaram aí, não esquece de deixar aquele like maroto aí pra ajudar o canal Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seu amigo noob que não tá dando PT Se ele treinar essa estratégia, velho, e saber dominar ela aí, aí, velho, dá PT, cara Se você gostar aí, velho, desse tipo de ataque, velho, é um ataque bastante forte, até pra push Também ele funciona bem aí, ó, com esses layouts de CV10 Vou mostrar pra vocês os perigos aí que deve ter, onde entrar, como afundir lá E vocês fazendo certinho aí, velho Vocês vão dar PT aí, ó, muitos PT Aqui, ó, eu ataquei esse layout aqui com o pé bobate de PT Layout anti-PTI, velho, ó Complicado, velho Mais ou menos Porque, como, velho, esse layout assim, o PT que tem o CV aqui, cara É muito difícil, é muito complicado de atacar, velho Porque Pra usar o carro, velho Como você vai usar o carro aqui, como você vai usar o carro aqui Ou até mesmo aqui, não tem como usar o carro, cara Por esse tipo de layout, velho, é bom porque Ele só deixa a opção do cara Usar o carro, velho, assim, velho, ó Usar aqui, ó Não tem como, deve ser usar na lateral Desse, soltar o carro aqui, velho O carro vai abrir, vai abrir nada Você solta ele aqui E não tem que soltar aqui nessa lateral ou nessa Só que pra usar nessa lateral aqui, ó Soltar o carro aqui, ó Tem um perigo dessa TI, ó E das tropas rodar E é complicado de afundilar por aqui Porque tem muita defesa, é, construção E é perigoso bater aqui e rodar as tropas Aqui, ó Então o lado top O top não, é o único lado top pra entrar, né Não tem opção Se você ver tá no centro, velho Dá mais opção, você entrar de qualquer lado Agora sim, como tá lá na Longe lá, ó Um outro lugar que tem que entrar é aqui, ó Aqui, ó Porque como vai utilizar o carro Aqui tinha a pedida TI, ó Você tem que usar o gelo O gelo você tem que usar no roncego Pra proteger do... Pra congelar as torres do mago Então se você gastar gelo aqui, ó Aí você tem que gravar bem pouco No roncego Porque isso vai ter que levar muito gelo Pra você congelar a TI Pra não abrir o carro E congelar a torre do mago E aqui também tava de boa Porque a TI tava alvo único Quando tá alvo único, assim Não tem necessidade de congelar Porque elas não... Demoram a matar no roncego, né? Fica pegando só um alvo Então, velho, o lado top Foi o lado que eu entrei aqui, ó Eu afunilei aqui, ó Afunilei aqui e entrei Com o carro e o bonde aqui, ó Pra pro carro fazer isso aqui, ó Porque aqui, ó O forte do leal tava aqui, ó Olha o tanto de XB isso aqui, ó Então eu entrando aqui Eu pego uma toda do mago Pega duas, ó Pega essa aqui E só fica essa aqui pra não congelar, ó Porque aqui se fosse uma TI múltiplo, cara Não ia dar merda Porque eu teria que usar um gelo aqui E outra aqui, ó Então eu usei só um gelo aqui Aqui como a minha tropa entrou aqui, ó Eu entrei com as tropas aqui Algumas P.E.K.K.A. forçou aqui, ó Aí pra proteger a P.E.K.A. eu usei um gelo aqui Porque eu não tinha necessidade de De dois gelos aqui pra frente Porque só tinha essa torre do mago Aí eu aproveitei e congelei aqui Pra ela não matar a minha P.E.K.A. Porque se tivesse mais uma Essa torre do mago Que tivesse mais pra cá aqui, ó Eu não teria Eu tinha deixado morrer Pra usar o Pra aproveitar o gelo Pra proteger do moncego Então Com esse tipo de layout O cara é aqui, ó Essa entrada é aqui Pra afunilar, velho E esse ataque tem que afunilar, cara Igual aqui tem muita condição Aqui, ó Se não afunilar, velho Essa lateral, ó E afunilar aqui, ó Quando você entrar com as tropas Elas vão rodar Vai dar merda isso Então eu tenho que tomar cuidado Nesse afunilamento aqui, ó Eu soltei um balão aqui, ó Fiquei com meter bomba preta Eu soltei um baby aqui, ó Era pra ele vir pra cá, ó Só que ele veio pra cá Mas como essa condição aqui Tava longe, ó As tropas não Vêm pra cá, ó Eu pegando esse laboratório As tropas que estavam aqui Não viriam pra Esse depósito E esse quartel Porque tava longe Tinha defesa aqui mais perto Então aqui, ó Funilando aqui Tá de boa E aqui, ó Aqui eu soltei uma peca Se eu soltar a peca reta aqui, ó Ela bate aqui E vem pra cá, ó E eu queria que ela vinha pra cá Pra juntar com as outras tropas Então eu soltei a peca de De quina Que ela bate aqui E vem pra cá, ó É verdade E junta com a Junta com as outras tropas Que eu soltei aqui, ó E esse cai pra dentro E o outro ponto É o mocego Como você vai entrar aqui, velho O único jeito topo aqui Pra eu entrar com o mocego Era aqui, ó E você entrando aqui, ó Não precisaria congelar aqui Só congelava aqui, ó E essa torre do mar aqui Tava longe, ó Como as tropas Malcavinha cá Distraía ela Então aqui, ó Aqui você já pegava TI, ó E essas defesas todinha aqui, ó Porque como aqui As defesas As tropas já vai pegar Essas defesas Não tem como você usar O mocego aqui nesse canto Usaria aqui Já pegava TI Essas outras defesas todinha E finalizava aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí, ó Não tem segredo, cara Vocês tendo cuidado aí Onde entrar E o afunilamento, ó Soltei um balão teste Pra não tiver bomba preta Porque se tiver bomba preta Mata o baby Só uma bomba preta Já mata ele Ó, soltei uma peca de quina ali, ó Pra ela bater lá E vir pra cá, ó O baby era pra vir pra cá Eu errei E ele veio pra cá, ó Ó, soltei o carro As pecas Vou entrar com os heróis Os lançador E olha aí Aqui, ó Tá vendo? Tá longe, cara As tropas nunca vão vir pra cá, ó Porque se tiver o muro aberto Elas vão entrar Pra pegar as defesas Que tá aqui Saiu o castelo Eu já soltei a Na fúria logo Aqui, ó A peca, tá vendo? Tem um monte de peca Forçando esse muro Eu falei assim Vou perder muita peca Vou ter que congelar Eu vou utilizar um gelo ali, ó Ó Usei o gelo E já vou entrar com o roncego Porque aí dá tempo Da peca pegar A TI E não morreu Aí aqui, ó Ela tava batendo no rei Só que como o rei morreu Ele já vinha pra irritar os mocegos Aí tem isso que eu Com o mocego Ele tem que ficar de olho Na torre do mago, velho Viu? Que o rei morreu Ele já ia irritando os mocegos Ele se irrita os mocegos Tinha matado todos os mocegos E tinha dado merda Que ia ficar muita defesa aqui, ó Ó, essa aqui, ó O gole de gelo que eu peguei No castelo tá distraído aqui A torre do mago Tá distraído com o gole de gelo, ó E o mocego Ripou, velho, ó Caralho, o maluco é brabo Ó, ali Tinha duas peca ali Com a rainha Aqui foi swag rainha Aí pronto, ó O mocego agora Vai pegar essas caveirinhas aéreas, ó O gole de gelo que eu levei no castelo Ficou vivo A rainha full life A rainha full life É full life ainda, ó Ó, duas peca ali com três magos Aqui é o de bobeira Eu podia ter segurado um mago Pra soltar aqui, ó Ai, que burro Pra ajudar a limpar essa lateral Mas, velho Sobrou muito tempo Sobrou uns Quase 40 segundos Pra acabar o ataque, ó Olha o tanto que é de boa, velho Ó, o mocego Tá vendo? Quando você for usar, velho O mocego tem que tomar cuidado, velho Todo mago E TI múltiplo Se ela for um alvo único, velho Não precisa preocupar Agora eu saquei Olha aí Swag rainha, velho Show essas tropas aí, ó E eu pego um gole de gelo E duas valks no castelo Aqui, ó Eu costumo, no lugar desse gelo No lugar desse gelo aqui Eu costumo pegar um mocego full Só que eu pedi um mocego Eles doaram o gelo Aí eu joguei um gelo Que eu tinha feito fora E fiz outro mocego Se fosse um mocego full aqui, ó Teria sobrado muito mais Mocego E a estratégia aqui, velho Vale a pena dar uma treinada, velho É fortíssima aí, ó Pra você ver 10 Pra você ver 11 Pra você ver 12 É muito insano, velho E é fácil de usar, velho Se afunilou Soltou aí, velho Vai cair tudo pra dentro E tendo cuidado pra usar o gelo É GG, cara Então é isso aí, galera Se tiver gostado aí Não esquece de deixar o like aí Pra dar aquela moral Inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sino aí Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis